Começo grudando a lata na garrafa utilizando a cola quente e no passo seguinte eu vou utilizar papelão para fazer mini círculos. Pode ficar um pouco tortinho, não tem problema. E vou grudar lá na garrafa com a cola quente também. Faço isso em toda a garrafa e aí utilizando papel toalha e cola branca eu vou fazer o revestimento de toda a peça. Deixo secar com a tinta PVA ou acrílica, faço a pintura, primeiro com o preto e depois com o branco. O azul, um pouquinho de verde, cinza, o que você preferir. Agora essas canetas eu coloco para decorar em uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que essas canetas aí já tem vídeo lá no canal no YouTube. Olha que resultado lindo que ficou, você pode fazer outros modelos também. Essa garrafa fica linda na decoração e é fácil para vender. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje e faça muitas garrafas com esse tema. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje e faça muitas garrafas com esse tema.